Rapaziada, se empatar vai ser Piratas do Caribe, hein, mano? É nóis, Jotinha, valeu pelo sub, Henry, valeu pelo sub, você é o melhor, hein, Rizão? Nossa! Mano, que... É, Rizão, vai ser você mesmo, meu filho. É muito bom, é muito bom. Vai ser você mesmo, meu filho. É, é muito bom, velho. Sai fora, velho. Vai ter que ser o rim mesmo, mano.